Muito bem, ao vivo aqui ainda na live, só vir na posição por favor, Edivan, Ivanil, do Criativa Online, o site de notícias, vir aqui por favor, questão da claridade, Edivan, ele é o presidente aqui, o presidente dessa união de médicos que estarão cuidando da gestão do Hospital São Miguel, aqui em São Miguel das Matas também, Edivan, importante esse momento para a população miguelense e para vocês gestores também desse hospital. Ivanil, bom dia, apesar do atraso da estrada que eu vim de Jequié, terminamos um evento lá e acabei chegando atrasado, mas a festa é bonita, é muito importante para São Miguel das Matas e para a região, eu sou presidente da União dos Médicos da Bahia, é a empresa que está abrindo o Hospital de São Miguel das Matas, que antes era uma policlínica e nosso prefeito, né, Zé Renato, nos procurou muitas vezes que ele estava preocupado com a situação do município, ele queria que funcionasse, mas também ele queria que funcionasse como hospital para que tivesse média e pequena complexidade que atendesse a população de São Miguel das Matas e também a comunidade das cidades vizinhas. E aí a gente sentou, fez reuniões e demorou um pouco, o pessoal já estava um pouco desacreditado, mas porque é muito trabalho, muita coisa, mudanças de documentos, porque estavam transformando aqui também em hospital, hoje aqui é um hospital, não é mais policlínica, isso é importante, abrimos para ficar, o hospital vai funcionar como hospital e vai ficar, nós não vamos fazer como os últimos que abriram esse hospital e não funcionou, abrimos para funcionar e para ficar. O diretor hoje do hospital vai ser Márcio, eu sou o presidente da empresa, o diretor é Márcio, desse hospital e vai funcionar. Agradeço a população por acreditar na gente, agradeço ao prefeito de São Miguel das Matas, que está aí, ao Zé Renato, lutou, falou para o povo que ia abrir o hospital de São Miguel das Matas e está aí aberto como hospital. Isso é um sonho que está sendo realizado e digo para a população, temos amigos, buscamos força lá fora, época política, não podemos conversar muito, buscamos força lá fora e hoje o hospital está funcionando. Quero agradecer a todos e se você tiver alguma pergunta, pode fazer que eu estou aqui para responder. Sim, claro. Edivan, a maior dificuldade do diálogo com o antigo gestor, que era policlínica, agora se tornando hospital, sob a coordenação de vocês, qual a maior dificuldade nesses trâmites todos até a inauguração de hoje? Olha, logo depois da conversa com o Zé Renato, que insistiu a reabertura do hospital, que não é fácil, tivemos com o doutor Reinaldo, conversamos com ele sobre o aluguel do prédio. Tudo bem, acertamos, fizemos o contrato e hoje está aí o hospital aberto. Então, teve dificuldade em tudo, teve porque para preparar a documentação não é fácil, para tentar fazer um acordo com o dono do prédio também não foi fácil, porque tudo na vida hoje está difícil, o financeiro está difícil, a situação que o nosso país enfrenta não é fácil, mas isso que nós estamos fazendo aqui já fizemos em outras cidades. Zé Renato esteve na cidade de Jequié, visitou o nosso hospital São Vicente, que está lá aberto hoje, esteve em Uba Itaba, é mais uma unidade nossa que ele visitou, gostou do trabalho, e ficou o tempo todo buscando, o tempo todo ligando, o tempo todo indo atrás da gente, e graças a Deus está aí funcionando. E eu só tenho a dizer para você que nós vamos dar o de melhor para São Miguel das Matas. Isso não tenha dúvida. Fiquei muito satisfeito por vir de lá para cá agora, a estrada não estava boa, demoramos, mas o governo do estado já está fazendo a estrada, né? Isso é muito importante para São Miguel também. Só para finalizar, várias especialidades serão feitas aqui, as que não fizerem em São Miguel das Matas, no hospital, serão deslocadas para outros municípios, para outras unidades que vocês já coordenam, né? Foi isso? Será dessa forma mesmo? Ou será de outra maneira? Sim. Além da regulação do estado que temos, né? Que o hospital tem, que pode regular para Salvador, para outros lugares, temos também as unidades nossas em Jiqueia e outros municípios que a gente pode também regular e fazer. Mas vamos lutar junto com esse prefeito, junto com o secretário de saúde do estado, doutor Fábio Vilas Boas, para fazer um bom trabalho aqui, para atender os pacientes, fazer cesariana, fazer cirurgias eletivas, nós vamos fazer aqui, e vamos tentar fazer o que for de melhor para aqui, para que o paciente não seja transferido. No último caso, tem que transferir para algum lugar. Nossas unidades estão de portas abertas lá, para atender o paciente daqui também de São Miguel das Matas. Essa policlínica já foi fechada, reaberta diversas vezes. O que dizer para a população, nesse momento, que não quer, claro, que o hospital não feche, porque a saúde é prioritária e deve manter o tempo inteiro. O que dizer para a população nesse momento? O que eu digo para a população é que pode acreditar na União Comunitária dos Médicos da Bahia, pode acreditar no prefeito que está aí fazendo um bom trabalho, eu tenho certeza disso, o Zé Renato vai estar com a gente ajudando no que for preciso, ele prometeu. E isso é importante, é um prefeito que está aí colado, e o hospital não vai fechar, porque abrimos, não abrimos por política, abrimos para funcionar, porque esse prefeito prometeu desde o começo, e hoje ele está realizando essa abertura, junto com a União dos Médicos da Bahia. Obrigado, Ivan, boa sorte no trabalho, não só em São Miguel das Matas, mas em municípios que vocês coordenam os hospitais. Boa sorte sempre, estaremos acompanhando também, a imprensa acompanhando todo o trabalho do hospital. Isso. Amigo, eu tenho uma coisa para dizer, esse hospital vai atender também as cidades vizinhas. Então, o que eu digo para você é o seguinte, nosso prefeito Zé Renato, quando nos procurou, ele não só estava preocupado com São Miguel das Matas, mas também com as cidades vizinhas que não tem hospital e que às vezes tem que ir para longe. Mas, tem aí as policlínicas que estão, do governo que estão funcionando, com esse hospital aqui funcionando, eu tenho certeza que São Miguel das Matas, as cidades vizinhas, vai estar bem na área de saúde. Cada dia tentando fazer melhor, nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Obrigado, boa sorte. Um abração. Edivan aqui, ele é o presidente da União dos Médicos que vai administrar, já está administrando a hospital São Miguel e a Criativa Online finalizando, portanto, a nossa live. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí